No início deste ano, a Prefeitura de Lauro de Freitas anunciou a construção do camelódromo aqui na Intinga, próximo ao Largo do Caranguejo, para abrigar os camelôs e ambulantes que ficam aqui na localidade. No dia 30 de abril, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano interditou as obras no local por irregularidades. Entre elas, a falta da placa que informa o valor do investimento, início e término das obras. Além de irregularidades, outra polêmica envolve o camelódromo. O terreno pertence ao pai do vereador Augusto César, fato que causou estranheza na população. Já ao final de setembro, as obras seguem, mesmo sem alvará ou placa de intervenção da CEDUR e com aval da Prefeitura. Ela teve outro dia ali em cima, estava falando que vai entregar no final de setembro. Agora não sei, acho que daqui para lá não vai dar não. Apesar das irregularidades, os ambulantes estão na expectativa para a inauguração do equipamento. Eu acho que vai ter um bom resultado, entendeu? Em relação lá dentro, aqui fora, o pessoal que desce do ônibus, passa a compra lá fora, lá dentro não sei como é que vai ser, se vai ter um bom resultado para a gente, entendeu? A maior espera é que venha ter uma melhora, né? Se lá dentro for bom para a gente, para mim está de boa. Depende de se da Prefeitura ou não, se tiver nos começando boa coisa para a gente, para mim está bom. Eu não penso que vai prejudicar, eu penso que vai ajudar, porque deem de quando, todos os bairros tem que ter uma feira. Só a Itinga que não tinha. E agora vai ser melhor, né? Se algum caso similar te chamou a atenção e você deseja denunciar, nossa equipe atende pelo número de WhatsApp 992301642. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho